E aí pessoal, estou de volta a mais um vídeo sobre eletrônica. Batidinha bem antilefe nessa aqui, não faz barulho. Essa caixinha de som Bluetooth do meu irmão, que não tem um gosto muito bom para time de futebol, né? Mas fazer o que, né? Mas a caixinha de som dele deu problema, que é alto-falante, smartphone de ouvido, carregador, entrada de carregador USB, né? Cartão de memória, está aqui os botões, liga e desliga, se você põe para ligar, ele faz um barulho e desliga, certo? Provavelmente a bateria ou o conector escapou, que é bem comum isso aqui. Vou fazer um teste aqui só para tirar dúvida. Então, para saber se é a bateria ou o conector mais provável, antes de desmontar, conecto aqui, conecto a minha fonte. Essa fontezinha é boa, porque ela tem um ponteirinho ali, eu consigo ver. Você tem A, que é. Se eu pressiono para cá, tem consumo de corrente e o LED acende vermelho. Solto, parece que é um mau contato aqui na carga. Muito bom. Está vendo ali, ó? O ponteirinho, está um consumo de corrente ali. E o LED está aceso, eu solto, ele continua carregando. Num toquinho, ó. Está vendo? Mau contato isso aqui. Pode ser isso, pode ser a bateria também, além disso. Mas eu vou ter que abrir para ver se é isso mesmo. Preciso achar um ponto para abrir isso aqui, né? Acho que aqui é só o alto-falante. Aqui é só o alto-falante, mas tem quatro parafusos aqui. Está meio sujo. Está meio sujo. Não falha a marca, é uma caixa ebay, mas tem vários fabricantes aqui. É a FZF19YX7. O conector USB dá problema, é bem comum. Bem comum em celular. Porque o conector SMD, tanto você ficar carregando, você tem que carregando. Você conecta e desconecta cabo, ele acaba quebrando. Está aí, aberto. É só o alto-falante aqui na frente. Eita! Tem que abrir por baixo. Vamos ser prendidos. E o alto-falante é pequeno. Olha o tamanho desse alto-falante. Vamos abrir. Será que tem alguma coisa aqui? Um parafuso? Ainda está com a fita aqui. Ainda tiver isso. 2020 foi comprado. Não tem parafuso aqui. Não tem parafuso aqui não. Será que está aqui embaixo? Não tem parafuso aqui não. Será que está aqui embaixo? Não tem parafuso aqui. Não tem parafuso aqui. Não tem parafuso aqui. E não é aqui, né? É aqui? É aqui. Tem um parafuso aqui. E vou decolar aquilo ali com fita dupla face de novo. É só eu gravar, mesmo sábado, que eu sempre gravo no sábado, que alguém inventa de ligar a maqueta. Espera só, eu vou comprar a maqueta também, pra usar domingo. Ela sai aqui, eu vou puxar no outro lado, 3.7V, 600mAh. A placa é colada, a bateria está um pouco estufada, pode ser ela também, talvez ela até funcione, mas o conector também está ruim. Vou ressoldar o conector e ver se ela carrega. Então pessoal, eu ressoldei e remontei aqui. A bateria está aqui, parece que estava solto mesmo. A bateria, a bateria de lítio, né? Normalmente quando ela está ruim, ela está abaixo de 2V, 1V, essa aqui está com 3,5V. Não é ideal, por volta de 4V aberto, 3.7V nominal. Mas está boa, eu acho que está boa. Agora ela parece que está um pouquinho estufada, eu vou tentar recarregar ela. Vou conectar um cabinho USB aqui, e conectar na minha fonte. Está aí, acabou o mau contato, está vendo? Parece que está recarregando. Vou ligar o power. Está aí, ele está funcionando. É o mau contato mesmo, mas eu acho que... Deixa carregando um tempo e ver se está tudo certo com a bateria, beleza? Carregando aqui com 100 mAh, quase 100 mAh mais ou menos. Deixa aí, já volto. Então pessoal, descarregou, apagou o LED, eu vou tirar o conector, vou ligar ela, vou medir a bateria, só para ver a tensão, vamos ver aqui se a bateria segurou carga, 4.1V, parece que carregou, tem que ver quanto tempo vai durar a bateria, está aí, ligou o alto-falante tudo certo, está aí, o vídeo do outro canal nosso aqui, o som é bom, funcionando, desligar. Bem então pessoal, a conclusão era que era o conector só que saiu mesmo, eu resoldei ele, tirei, soldei no lugar. É bem comum com o conector micro-USB, mini-USB, SMD, que é sem terminal, passando pela placa, né? Por isso que eu prefiro o conector PTH, porque daí solda e é difícil de quebrar. Mas esse escapa bem fácil, bem comum em caixinha de som, tablet, celular, de quebrar isso. No caso pode quebrar o conector, daí você tem que trocar o conector ou escapar a solda, que foi o caso aqui. Escapou a solda, tirei, limpei, soldei de novo, funcionou. A bateria está um pouco inchada, é uma de 3.7V 600mAh como eu falei. Só que aparentemente já está funcionando, carregou, está funcionando. Vamos ver quanto tempo ela vai durar. No caso, se você quiser trocar, uma bateria nova dessa daqui vai sair mais caro que a caixinha inteira completa. Então trocar bateria normalmente não compensa. A não ser se você encontrar uma bateria bem barata, tipo uns R$10, uma caixinha dessa é uns R$20, R$30. Beleza? É isso aí. Só ressoldei o conector, tirei, ressoldei. Está viva de novo. Fotos lá no blog. Eu não falei dos componentes da placa, né? Esqueci. Mas é um circuito normal de Bluetooth, que é um CI de Bluetooth, um CI para carga de bateria e um CI amplificador de áudio. Só isso. E outro falante aqui, né? É... fazer o que, né? E está aqui a caixinha remontada. Beleza? Ignora isso aqui. Esse adesivo. Ela é pesadinha e o som é um pouco alto. Está ligando. Desligando. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Eu volto assim que possível com mais vídeos sobre eletrônica. Um abraço para o Sinésio, que eu esqueci do outro vídeo. Teve um vídeo aí que eu não mandei um abraço para o Sinésio. Teve gente que reclamou. Então o Sinésio... O Sinésio mesmo não reclamou, hein? Mas eu estou mandando um abraço para ele. Beleza? É isso aí. Eu volto assim que possível com mais vídeos sobre eletrônica. Parquex, qualquer rede social se me acha. Até mais, pessoal.